No V-Rise, com todo mundo perguntando o nome do jogo, sendo que o jogo tá no título, né? Boa visão traz esperança. Falamos de jogar a LOL, velho. É isso, cara. Tem uns caras que é muito pão, tá ligado? Sério, desculpa aí você aí do chat, que não é pão. Eu peço perdão. Mas tem uns caras que é muito pão no LOL. Os caras, tipo assim, eles parecem aqueles gado que, tipo, não vê nada, sabe? Já conseguem ver o título, não entendem, dá pra jogar o jogo na fila. Aí é um desabafo que eu vou dar agora pra vocês. Os caras é tão pão, mas tão pão, que o bagulho tá no título. O cara, ele entra lá e diz, é, que eu ganhei esse, que eu ganhei esse, que eu não tô jogando não, meu Deus, que eu tô jogando não. É, 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 caralho, que que bente, que que bente. Cara, não consegue, cara, cara, não consegue olhar que tô de novo, do jogo, do nome do jogo, tá na fila. É só voltar a jogar de Swine. Tu é o melhor do mundo. Obrigue por estar conosco todo dia. Muito maluco, cara. Isso! Obrigado. Obrigado. Obrigado.